Lei 11.483. Revitalização do setor ferroviário. Parte 1. O que dispõe sobre a revitalização do setor ferroviário, altera dispositivos da Lei nº 1.0.233, de 5 de junho de 2001, e da outras providências. Art. 1º. Fica encerrado o processo de liquidação e extinta a Rede Ferroviária Federal SARF e FESA, Sociedade de Economia Mista instituída com base na autorização contida na Lei nº 3.115, de 16 de março de 1957. Parágrafo único. Ficam encerrados os mandatos do liquidante dos membros do Conselho Fiscal da extinta RFF e FESA. Art. 2º. A partir de 22 de janeiro de 2007. Inciso I. A União sucederá à extinta RFF e FESA e nos direitos, obrigações e ações judiciais em que esta seja autora, ré, assistente. Opoente ou terceira interessada, ressalvadas as ações de que trata o inciso II. do caput do art. 17 desta Lei, é Inciso II. Os bens imóveis da extinta RFF e FESA ficam transferidos para a União, ressalvado o disposto nos incisos I. e IV. do caput do art. 8º desta Lei. Parágrafo único. Os advogados ou escritórios de advocacia que representavam judicialmente a extinta RFF e FESA deverão, imediatamente, sob pena de Responsabilização pessoal pelos eventuais prejuízos que a União sofrer, em relação às ações a que se refere o inciso I. do caput deste art. Inciso I. Peticionar em juízo, comunicando a extinção da RFF e FESA e requerendo que todas as citações e intimações passem a ser dirigidas à Advocacia Geral da União, é Inciso II. Repassar às unidades da Advocacia Geral da União as respectivas informações e documentos. Art. 3º. Aos acionistas minoritários fica assegurado o direito ao recebimento do valor de suas participações acionárias na extinta RFF e FESA, calculado com base no valor de cada ação, segundo o montante do patrimônio líquido registrado no balanço patrimonial apurado em 22 de janeiro de 2007, atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, do mês anterior à data do pagamento. Parágrafo único. Fica a União autorizada a utilizar bens não operacionais oriundos da extinta RFF e FESA para promover a quitação da participação dos acionistas minoritários, mediante dação em pagamento. Art. 4º. Os bens, direitos e obrigações da extinta RFF e FESA serão inventariados em processo que se realizará sob a coordenação e supervisão do Ministério dos Transportes. Parágrafo único. Ato do Poder Executivo disporá sobre a estrutura e o prazo de duração do processo de inventariança, bem como sobre as atribuições do inventariante.